Muito trabalho para as equipes que atuam na fiscalização do cumprimento do novo decreto da Prefeitura de Goiânia para frear a contaminação pela variante Ômicron. Houve vários e vários flagrantes de irregularidades, inclusive realização de festas clandestinas com a presença de muitos menores. No setor aeroviário, um bar foi autuado pela falta de licença especial para funcionar em horário especial e da autorização para mesas e cadeiras de licença ambiental. No setor Serrinha, um bar e boate foi autuado por falta de alvará de funcionamento. Um bar e distribuidora de bebidas, localizado no setor Capo Ava, foi autuado por falta de alvará e de licença para funcionar em horário especial e autorização de mesas e cadeiras. Foram apreendidas quatro mesas e 16 cadeiras e um equipamento de som. No local acontecia um forró com som automotivo, por isso teve que fechar as portas. No setor Carla Cristina Seba, uma festa clandestina com som automotivo e em uma casa de eventos foram fiscalizadas. A festa com bilheteria no local tinha o nome de Noite das Moças. O organizador do evento e o dono do espaço foram autuados no valor de 15 mil reais. No local também foram encontrados muitos menores de idade e drogas. Na Chácara Paraíso, no setor privê, residencial Elza Fronza, a festa clandestina com bilheteria no local tinha o nome de Lança para Elas. Foi apreendido mesa de som do DJ, um veículo com som automotivo e foi aplicada a multa no valor de 15 mil reais. 49 menores de idade estavam consumindo bebidas alcoólicas e drogas. Esse bar e distribuidora na Avenida Madri, no setor Jardim Europa, tinha dezenas de pessoas consumindo bebidas, som automotivo e dança no local. O som foi apreendido e foi feito fechamento imediato por ter pessoas dançando no passeio público. Música Música